oi galera em Tosberri! Oi Rodrigo! A gente está aqui com o Rino! O Rino! Que ele é mais fortinho! É um vilão super forte e super poderoso! Olha só, ele tem uma super armadura Rodrigo, que a gente encaixa aqui no ombro dele, como se fosse um rinoceronte. A foto dele aqui do lado e a outra foto aqui do lado. E aqui tem outra foto dele desse outro lado aqui. Vamos abrir aqui. Esse é o Rino. É um cartãozinho que veio junto. Olha aqui, vamos mostrar para os amiguinhos? Esse daqui é o Rino. Rino. Super vilão! Que cara de mal que ele tem, Rodrigo! Vamos abrir então, tirar da caixa? Eu abo. Tá bom, você vai cortar? Sim. Ó, então aqui ó, aqui. Vai. Aqui agora? E agora? E agora? E agora? E? Estou livre! Estou livre! Estou livre! Estou livre! Estou louco para bater no Spider-Man! Estou louco para bater no Spider-Man! Estou bem! Olha a outra parte aqui da armadura dele. E a outra aqui ó. Estou meio. E agora? Eu me coloco aqui. Estou aqui? Isso aí, a gente vai colocar no ombro dele. Olha o que é o ombro, Rodrigo! Aqui! Aí! Então vamos ver. Vamos tentar encaixar aqui. Está! Ó, tem dois furinhos. Dois furinhos. Vou vou só por aqui. Coloca aqui. Um braço a gente já colocou. Um braço a gente já colocou, ó. Agora vamos pôr o outro braço. Um braço a gente já colocou. Um braço, me ajuda. Vamos pôr o outro braço. Muito bem, conseguimos colocar aqui. Dá um pouquinho de trabalho pra pôr. Tem trabalho. Aqui. Mas olha só. O Rino já está com a sua armadura. Pronto pra detonar. E derrotar o seu maior inimigo. Spider-Man. O Homem-Aranha. Ele é só um barulho. Que barulho é esse atrás de mim? Que barulho é esse atrás de mim? Rino? Você aqui? Não, não acredito. Cada dia que passa aparecem mais vilões pra me matar. Olha aqui. O Homem-Aranha é fraco. O Homem-Aranha é fraco? É. Eu não sou não. Eu sou forte. Quer ver? Eu vou atacar minha teia em você, Rino. Rino? Ele ia atacar pra lá. Ih, tá aqui tudo errado. Então ele ia atacar bem lá. Lá em cima? Sim. Tá aqui em todo lado. E o lado do Rino. Rino? Rino? Rinoceronte? Você é um rinoceronte? Ai, você é pesado, cara. O Homem-Aranha ia chandar. Levante aí, amigo. Levante. Ai. O amigo, ele ia atacar. Ele ia morrer. O Rino hoje está poderoso. Poderoso. Está muito mal. Mal. Está saindo aqui, ó. Está saindo aqui. Está saindo aí. Ai, eu sou mal. Você é correndo. Mexe. Olha, ele mexe. Olha. Ele mexe a cabeça. Cabeça. O bração dele, ó. Mexe o braço. Ó, a mão dele vira, ó. Ó, a mão dele vira tudo aqui, ó. Olha só a mão dele como vira. Pode ele bater no outro amigo? Ele bater nos inimigos dele. E ele senta assim, ó. Ó, deixa eu sentar agora para assistir um filminho. Ó, ó, ó. Já que eu derrotei meus inimigos. Ó, 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 ó. Pode sentar no seu colo? Ó, ó, ó. Deixa eu levantar. Não estou cansado, coisa nenhuma. Ó, a armadura dele é pesada. Pesada. Bom, vai chegar mais alguém aqui, hein. Amigos, vocês estão caindo. Não tem nem o tempo. Ele é... Você esmagou ele como se ele fosse uma formiga. Uma formiga. Ah, peraí. Ele é homem formiga. Esmagou o homem formiga igual a uma formiga. É o homem formiga, então esmagou igual a uma formiga. Uma formiga. E agora? Derrotou todo mundo. Só falta um... Esse. É o aparelho. Ah, você é o aparelho. O que é? Aquilo atrás vivo de ele. O que é isso atrás de mim? Ele ia congelar ele. Quem vai congelar? Esse daqui. Ah, ele congela? Você não vai me congelar, não. Não. Já acabou. Congelou. 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 Deixa eu passar nessa ponte. Esmagou todo mundo. Ah, nossa. Matei todo mundo. Amassou até o homem de ferro. Tony Stark, você está bem? Tony Stark, você está bem? Nossa, mas está implacável. Implacável. Quem que vai vencer isso aí? É. Né? Só o Homem-Aranha que consegue vencer ele. Seu feioso. Eu só falei assim. Vou tirar seu capacete. Você vai ver. Volte aqui. Homem-Formiga. Ajude. Caiu. Caiu. Conseguimos tirar. Conseguimos tirar um pedaço dele. Vamos tirar o outro pedaço. Não deu certo. Eu vou subir em cima dele. Não. Eu vou dar uma cabeçada em você. Eu ia e botei. Bem forte. Em câmera lenta. Vai. Dá um soco nele. Fica em câmera lenta. Vamos nós três. Um. Dois. Três. Eu ia conseguir levantar. Oh meu Deus. Alguém tem uma ideia de como podemos derrotá-lo? Qual é o ponto fraco desse... Desse cara. Será que é no peito? Será que é aqui na cabeça? Olha que é o ponto fraco dele. Assim, ó. Não tem jeito. Ninguém consegue vencer o Rino. Olha só. Olha só que eu consegui pegar. Eu consegui pegar um pedaço da armadura dele. Olha que chifre grande. Rino. É minha armadura. Você não tem educação não, Rino? Eu vou. Sabe? Rino, você está muito gordo. Meu poder. Ó. Você está muito gordo, hein, Rino. Meu poder, ó. É, sabe? Qual é o seu poder? De voar. Ó. Desde quando o Rino voa? Meu Deus. Pesada nele. Quem sabe agora ele morre. Ó, pai. Isso mesmo. Parabéns. Pai. Aí daí eu ia dar uma pesada em vocês. Tá. Foi gente de surpresa. Essa não. E esse, então, foi o vencedor de hoje. O Rino. Ó. Caiu a outra armadura dele. Olha lá. O que é que é isso? A armadura dele é meio mole, ó. Tá vendo? Não é dura. É bem mole. Ó, tudo isso é alegria, Rino. Tudo isso é alegria, é? Seu maléfico. Você sabia que o Rino é indestrutível? Quer dizer, pai. Pai. Quer dizer, pai. Olha aí. Olha, se bater também. Bom, Rino. Então, esse foi o boneco Rino. Rino. O inimigo do Super... Do Spider-Man. Spider-Man. É, inimigo do Spider-Man. E do... Homem-Fell. Homem-Fell. Homem-Fell também? É. Opa. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. E também se inscreva no nosso canal. E não se esquece de ativar o sininho. Tchau. Tchau, Rino. Rino, tchau. O Rino ia morrer. Ainda bem que ele morreu. Sou sincero. Recaixa todo mundo. Esmaga. Esmaguei todo mundo. Esmaguei todo mundo. Meu Deus. Tchau, Rino. Tchau, Rino. Tchau, Rino.